Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou trazer aqui uma integração que pode ser muito utilizada, tá? Ela é uma integração para você fazer manipulações de vídeo e imagem, tá? A plataforma se chama Cloudinary, tá? Com ela, você pode fazer upload de fotos, upload de vídeo e fazer a modificação, colocar efeitos, colocar texto, fazer colagem, praticamente tudo. O que sua imaginação permitir, ele vai fazer. Você pode cortar imagens, você pode cortar redor de faces, você pode reconhecer faces, você pode esconder faces, remover fundo. São várias as ferramentas e as possibilidades que você pode utilizar, pode fazer utilizando o Cloudinary, tá? Nós vamos fazer nesse vídeo alguns efeitos, como esse aqui. Aqui está todas as imagens que estão lá no Cloudinary, tá? Eu estou aqui na minha aplicação no Bubble, mas esses arquivos aqui estão lá no Cloudinary. Eu estou puxando via API, tá? Aqui é a minha lista de imagens. Aqui está a imagem que eu estou selecionando. E aqui a gente pode trazer alguns efeitos. Também a gente pode trazer, eu trouxe dois aqui efeitos para exemplificar para vocês. Quando eu clico aqui, ele transforma a imagem em cinza. Cartoon, ele transforma em cartoon. Mesma coisa nas outras imagens, se você quiser ver. Vídeo, que também funciona com GIF, na verdade, né? E vídeo também, tá? Esse aqui é para imagens, que ele se reconhece também como GIF, tá? Nesse vídeo, a gente vai saber também como subir a imagem, como fazer o upload das imagens, para você poder trabalhar aí. E também, de quebra, aprender a fazer o download da imagem, tá? Da forma que você, depois que você edita, você pode vir aqui, clicar no botão e fazer o download dessa imagem, tá? Se você não me conhece, eu sou o Gutenberg. Aqui no Mundo do Code, eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver sua aplicação web, utilizando o Bubble e outras ferramentas no Code. Se você chegou aqui de caio de paraquedas aqui, não esquece. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí abaixo o que você achou do vídeo, tá? Isso me ajuda muito, você não sabe o quanto. Eu lancei recentemente o meu curso, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, conteúdos como esse aqui, são tratados com mais carinho dentro do curso, tá? Então, lá, quando você necessita de algo, informa lá na nossa comunidade que eu vou e tento trazer o conteúdo específico para você, que vai ajudar muito mais pessoas, tá? Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, o link está aí na descrição. Eu te espero lá, tá? Então, bora lá. Bora para o vídeo. Seguinte, vamos aqui, nós, primeiro, ver como é que a gente vai trazer essas informações, né? Para isso, você precisa criar uma conta no Cloudinary. Cloudinary, esse aqui, ó. Cloudinary, tá? Aqui, ele traz aí alguns planos. A gente pode ver aqui, ó. No plano free, ele tem o número de usuários, um, o número de contas, um. E tem aqui, ó, 20 créditos por mês, tá? E o que é que esses 25 créditos por mês nos dá? 25, porque eu falei 20, 25. 25 créditos por mês nos dá. Dá 25 mil transformações, ou 25 giga de gerenciamento aí de arquivo, e 25 giga de visualização. O que é que ele nos dá aí? Eu dou upload de widgets, API e upload de... Oh, e API de busca, tá? Além de outras, outras funcionalidades aqui. O plus, já pulei para 89 dólares, tá? Já é bem... Só que, ó, 225 mil transformações. Esse aqui já é para aplicações já... Já aprovadas, né? Consolidados aí, né? 224 aqui. Já é suficiente por mês aí. Mas, beleza. Vamos lá. A gente fez aqui no plano free mesmo, tá? Já fiz no plano free. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer um cadastro normal, tá? Cadastrozinho com o seu e-mail sem, simples. Ele vai pedir para você confirmar no e-mail, você entra no e-mail e confirma lá. Beleza, se você entrar, você vai acessar aqui o dashboard, tá? Primeira coisa que vai vir é o quê? Aqui, ó. O Cloud Name, que é o nome da sua nuvem aí. Sua API key e o API secret. Esses três itens você vai precisar para a gente fazer a integração, tá? Então, esses três itens aqui é fundamental para você aí. Beleza. Vamos lá agora. Agora vamos... Depois de criado aqui, aqui nós temos a documentação toda do Cloud Name. Aqui é onde ele nos traz todas as informações do que é possível fazer com imagem e vídeo. Aqui são alguns exemplos, ó. Você pode trazer, pegar uma imagem, fazer esse efeito, fazer esse efeito, colocar um texto, tá? Rotacionar, colocar um efeito, reconhecer faces, cortar o arredor de faces. Tá? Então, são várias as possibilidades aqui. A gente pode, se você depois, conselho, se você quiser desenvolver a aplicação com isso, você vai precisar dar uma lida boa aqui porque é bem grande a documentação, mas não é difícil, tá? É bem grande, mas não é difícil de tratar. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no vídeo. Vamos lá. Vamos vir aqui agora para o... para o Bubble. E aqui minha internet devia estar ruim. Vamos aqui para o Bubble. Seguinte. Vamos lá. O plugin. Primeira coisa é você instalar o API Connector, tá? Que é para a gente criar uma nova chamada API aí. Eu vou criar aqui. Eu já tenho uma chamada aqui. Eu não vou mostrar porque tem meu API Secret ali e eu não quero recebi-lo, tá? Beleza, vamos lá. A gente vai criar aqui uma nova API. Eu vou colocar aqui... Cloud... Opa. Cloud... Nery. Tá assim, Cloudinary 2, tá? A autenticação do Cloudinary, ele usa uma HTTP Basic Alpha, tá? Ele pede aqui, ó. Username e Personal. O que é que você vai colocar nesses dois campos aqui? Você vai vir aqui no dashboard. Lembra que tem aqui, ó. Accounts de Teres. Beleza. Você vai colocar aqui no seu usuário. Você vai colocar a sua chave de API, tá? Você vai copiar, colar aqui. Beleza? A sua API Secret, você clica aqui e copia e cola na sua senha, tá? Cola ela em a senha e já vai estar pronta a sua autenticação, tá? É só isso. Agora eu vou subir aqui um pouco para a gente ver aqui... Aqui. Beleza. Vamos lá. Bem, aqui é a nossa primeira chamada, tá? Você vai fazer o quê? Eu coloquei Enviar Arquivo. A gente vai fazer uma chamada para a gente subir um arquivo para o Cloudinary. Então, eu coloquei o nome Enviar Arquivo. Ele vai ser usado como? Como ação, tá, galera? Aqui você tem Data e Ação. Você utiliza como ação. Beleza? O tipo de chamada é do tipo Post, tá? Assim como tem aqui, ó. Medi o PILOT. Se você cumprir aqui, o PILOT em Assets, ele vai trazer aqui a documentação com toda a sua... O que é que você precisa, ó. A URL é essa aqui, tá? Assim como a gente colocou aqui. Essa demo, como você pode ver aqui, ó. Aqui tem um demo, tá? Tá vendo aqui? Depois do versão 1.1 tem demo. Demo, aqui vai ser o nome da sua nuvem. Lembra que eu falei aqui, ó? O nome da nuvem aqui, ó. Cloud Name. Beleza? Você vai colocar aqui, ó. Cloud Name. É esse aqui. Imagens Upload. A gente quer fazer upload de uma imagem para essa nuvem. Beleza? Ele precisa de dois parâmetros, tá? Ele... Ah, não sei se está aqui. Deixa eu ver. Não, mas eu já vou mostrar aqui. Ele precisa desses dois parâmetros. Você muda aqui o tipo de corpo também, ó. Vai vir com o Jason. Você muda para formdata, tá? E os parâmetros são o seguinte. File, que é o arquivo. E aí você vai subir um arquivo. Qualquer arquivo primeiro aí que a gente faz a chamada, tá? E marcar isso aqui, ó. Cine File, tá? Para você enviar o arquivo. Se você quiser criar uma aplicação multi-empresa aí, multi... Você vai deixar... Fazer outro tipo de autenticação. Isso aqui se deixa privado, tá? Eu deixei aberto aqui sem problema. E temos a nova... A outra... A outra chave aqui. Outro parâmetro. É o upload present, tá? Onde é que eu encontro esse upload present? Beleza. Vamos aqui no Cloudinary. E a gente vai vir... Onde é que é? Aqui em configurações. Acho que era aqui mesmo. Vamos ver. O upload present. Aqui. Você vai em configurações, upload, tá? E aqui o upload vai estar aqui, ó. Mundo present, tá? Foi o que eu criei aqui. Se você quiser adicionar um novo upload present. Isso é para... Para a questão de segurança. Para você permitir somente aplicativos que estão usando esse present. Para subir a imagem, tá? Então, você vai mudar aqui também, ó. O modo. Editar aqui. Você vai colocar para não... Não logado, não. Algo do tipo assim. Que é público. É para você tornar público esse... Esse... Esse tipo de upload aqui, tá? Você muda ele aí. E coloca esse mesmo nome aqui. O upload que você mudar aí. Você coloca aqui. Tá? E aí, só você fazer a sua chamada. Fazendo a sua chamada, você vai subir a primeira imagem lá para o Cloudinary. Ele já vai vir aqui para a sua biblioteca aqui. Foi essa aí que eu subi a primeira vez. E beleza. Próximo passo é o quê? Trazer as nossas imagens. Como é que a gente vai trazer o que a gente subiu para o Cloudinary? Essa é a chamada. Você vai fazer uma chamada de trazer imagens, tá? Agora é do tipo data. Beleza? O tipo de chamada é get. E o nosso URL é esse aqui. Mesma coisa. Após esse versão 1.1 aqui. Aqui vai ser o nome da sua nuvem. Tá? Barra recursos. E o tipo de recurso que você quer subir. Sempre é esse padrão. Tá? Ele vai trazer esse padrão aí. Se você colocar aqui vídeo. Você vai subir. Você vai trazer os vídeos. Beleza? Você vai fazer a chamada aí. E tá pronto. Beleza. Criamos nossas duas chamadas. Para trazer imagens. E para subir imagens. Agora. Vamos aqui na construção do Bubble. Tá? Aqui no Bubble. Eu construí aqui. Um grupo repetidor. Nosso grupinho repetidor aqui. Que ele tá. É o quê? Somente. Aquela nossa chamada Cloudinary. Trazer chamada. Trazer imagens. Que a gente tá trazendo as imagens. Essa chamada aqui. Trazer imagens. Aqui dentro do grupo repetidor. Eu coloquei aqui uma imagem. Que a gente tá trazendo o quê? O recurso da imagem. Da nossa chamada. O URL. Tá? Ele tem alguns recursos aqui. Que você pode trazer. Você pode trazer até. A URL segura aqui também. Tá? Onde eu vou trazer aqui. E beleza. Ele vai trazer todas as imagens que eu tenho lá na biblioteca do Cloudinary. Só isso aqui. Aqui. Eu tenho um grupinho. Um grupo qualquer. Com uma imagem. A imagem B. Trazendo o valor que tiver nesse input aqui. Agora qual é o valor desse input? Ele tá até invisível aqui. Esse valor desse input é o seguinte. Eu criei aqui. Na página. No izinho aqui. Eu criei. Dois custom states. Tá? Um custom state. Eu tô dizendo qual é a imagem. Esse aqui que é a imagem. Tá? Eu tô selecionando a imagem. Que ela é do tipo texto. E tô. Dizendo também um efeito. Tá? Que é do tipo texto. O nome do efeito. E aí vocês vão ver o porquê. Porque quando eu clicar nesse tom de cinza. Eu vou selecionar o custom state. E ele vai transformar em minha imagem. Esse cartoon. Da mesma forma. Tá? Por que isso? Porque ó. O Cloudinary. Ele funciona da seguinte forma. As transformações de imagens. As transformações. As transformações. As transformações são dadas. Na URL. Tá? Toda imagem sua. Que tiver no Cloudinary. E você colocar alguns parâmetros. Na URL. Ela vai fazer. Determinada coisa. Tá? Entendeu? Aqui ó. Aqui são. Se você quiser colocar filtros. Você pode também. Tá? Aqui são os filtros. Que ele dispõe aqui. São vários. Né? Então. Você pode colocar. Aqui ó. Toda imagem vai ter. A sua URL. Que vai ser essa aqui. Desse tipo aqui. Esse demo. É a sua nuvem. Imagem. Upload. Aqui vai vir. Eart. Zorro. É o que? É o filtro. Tá? Você pode colocar um filtro aí. Na sua imagem. E a nossa imagem. Beleza. Cartoonify. Cartoonify. É aquele que eu coloquei ali. Opacidade. Pixelate. Você pode pixelar aí. A imagem toda. Tá? E isso é sempre colocando. Parâmetros na URL da imagem. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso no Bubble? No Bubble. A gente faz através dos custom states. Tá? Nesse. Nesse. Input aqui. Eu trouxe o que? Vamos lá. Devagar. Vamos lá. Eu trouxe aqui a minha URL padrão. A minha URL padrão do Cloudinary. Que é essa aqui. HTTPS. Recurso. Cloudinary.com. A minha nuvem. O nome da minha nuvem. Tá? Se for... Se o seu dado for dinâmico. Você muda lá. Tá? Você traz esse dinamicamente. E agora. Eu coloquei o que mais? Imagem. Que é isso mesmo que tá aqui. Que eu tô trabalhando com imagens. Tá? Aqui ó. Imagem. E. Beleza. Já já eu falo desse outro parâmetro aqui. FL attachment. Tá? E agora. Eu coloquei uma barra aqui. E coloquei aqui. Cloudinary. Efeito. O que é isso? É o nosso custom state. Tô dizendo. O efeito é esse. I. Barra. Cloudinary. Imagem. Que é o que? É a nossa imagem. É o ID da nossa imagem. Tá? É. Qual é a imagem que eu quero. Que eu quero selecionar. Então é o seguinte. Quando eu clico aqui nessa imagem. Inicial workflow. Quando eu clico aqui nessa imagem. Eu tô falando o que? Eu tô setando o state. Se você não sabe. Se eu tô state ainda. Você vai vir aqui ó. É. Deixa eu apagar né. Quando eu clico na imagem. Você vem aqui ó. Elements action. Set state. Eu tô informando ó. Eu quero. Falar. Eu quero que o. A variável agora. Nesse momento. É qual é a imagem. Eu quero selecionar uma imagem. Qual é a imagem? Vai ser a imagem que tiver naquela célula. E eu quero trazer. Eu quero. Como o custom state. Que imagem. É texto. Eu quero trazer algum texto ali. Então eu vou trazer o que? Vou trazer. O. Cadê? O public. ID. Vou falar. Não ó. Eu quero o public ID o que? É o final. É esse aqui ó. Public ID. É o nome dela aqui ó. O nome da imagem tá. Então. Vamos lá. Vamos. Eu vou adicionar mais um efeito ali. Pra você ver. Como é que a gente faz isso. Tá. Vamos atualizar aqui. Bem ó. Quando eu clico em uma imagem. Eu tô falando ó. É essa imagem que eu quero selecionar. Tá vendo? É o custom state agindo aqui tá. Então beleza. E agora. Vamos aqui no efeito. Qual é o efeito? Quando eu clico no botão tons de cinza. Eu seto o state. Efeito. Foi o que a gente criou. Que é do tipo texto. E o texto que a gente vai colocar. É esse aqui ó. E. Grayscale. Somente isso. Tá. Somente isso. Esse é o nome. Do efeito que eu peguei. Como é que eu sei isso? Eu peguei aqui. Na. Na. Na documentação. Tem aqui ó. E. Esse é. Ele fica aqui assim. Dessa forma. Tá. Se eu colocar aqui. Vamos colocar isso aqui ó. Opa. Deixa eu copiar aqui. Vignete. Vamos lá. Vamos criar. Esse efeito juntos aqui tá. Então. Eu vou. Colocar esse um pouco mais pra baixo. Esse. E vamos lá. Eu vou duplicar esse texto aqui. Esse botão aqui. E vamos fazer o seguinte. Quando eu clicar nesse botão aqui. Vou colocar aqui sim. Vignete. Acho que é assim né. Vignete. Quando eu clicar nesse botão. Eu vou. Eu vou. Setar o state. Elementor action. Set state. Cloudinary. Que foi o custom state que a gente criou. Efeito. E qual é o efeito? É esse aqui ó. Vignete. É. Underline. Acho que é minúsculo aqui né. Vignete. Pra você conferir. É só olhar aqui ó. Vignete. Beleza. Vamos atualizar e ver se tá funcionando. Então entende. Que. Tudo que você precisa fazer. É alterar. A URL. Da imagem. Somente isso. Tudo que você faz nas imagens aqui. É uma alteração de parâmetro na URL. Se eu clico aqui em Vignete. Ele tá. Aí. Ele cortou aqui. Tá vendo? Cartoon. Tons de cinza. Original. Beleza. É assim que você faz as transformações. Ele funciona aqui pra GIF também tá. Se você colocar aqui Vignete. Demora um pouquinho mais pra. Pra. O GIF. Cadê aí cara. Vai me deixar na mão. Ele não alterou aqui. Vamos ver. Vamos esperar. Ó o cartão veio. Tons de cinza veio. Vignete. Aí agora foi. Tá vendo? Original. Cartoon. Tons de cinza. Então é isso. Tudo que você faz. É alterar. A URL. Eu vou deixar isso visível. Pra você ver. O que que tá acontecendo aqui. Tá. Vamos lá. Bem. Aqui tá. O nosso. Nosso. Input. Tá. Aqui é o nome. O nome da minha nuvem. Imagem. O piloto. Aí agora. Eu vejo que tem aqui. F. L. Ataxment. Eu já coloquei ele aí. O que é isso aqui. Isso aqui é pra você permitir. Realizar o download. Da sua imagem. Tá. Então. Vamos lá. Quando eu clique. Agora cliquei aqui ó. Aí vejo que agora no meu input. Ele tem o que. F. L. Táxment. Beautiful. Young. Woman. Touch. Ele tá trazendo. A minha. A minha imagem. Com o meu ID. Da minha imagem. Beleza. Tranquilo. Agora. Se eu colocar aqui tons de cinza. Veja na URL. Como é que ficou. Girl scale. Já tá assim ó. E. Girl scale. Tá. Ele tá com tons de cinza. Você colocar o cartão. Ele me traz o cartão. O efeito de cartão. Então é isso. Você só precisa. Alterar. Dados parâmetros. Na URL. E você tem a imagem. Agora nesse botão download. O que foi que eu fiz? Eu instalei o plugin. Chama desse plugin aqui ó. File download. Tá. File download. Quando você clicar nesse botão. Qual é ação que você vai fazer? Aí você procura. File download. Que vai ser. É esse input que a gente acabou de instalar. E que vai tá aqui ó. Dynamic link. Você coloca. O valor que tiver. Naquele input. Aqui você pode colocar. O nome. Você pode fazer dinâmico também. Você pode trazer aí do. Do Cloudinary. Cloudinary. Efeito não. Que você não tá trazendo um nome. Você pode botar qualquer nome aí também. Se você quiser. Você cria um novo. Cluster State. Pra você trazer o nome. Desse. Desse arquivo. Que tá selecionado. Pra mim. Tá. Aqui. Nós temos um pictures. O upload. Pra gente subir. Imagens. Pro Cloudinary. Realizando aquela chamada. Que a gente. Fez. Inicialmente. E como é que a gente faz? Quando eu clico aqui em upload. Você vai fazer o que? Você vai procurar aqui ó. Plugins. E vai tá aqui ó. Cloudinary. Enviar arquivo. Quando você coloca no Cloudinary. Enviar arquivo. Ele vai dar dois parâmetros. O parâmetro que tá. Esse aqui não precisava. Deixar. É pouco. Mas ele tá pouco. Tem problema. E o link vai estar onde? Vai tá. No. Picture of the load. Que você colocou aqui ó. Pra subir a imagem. É. Assim que você sobe. A imagem. Ele vai. Ele não vai aparecer aqui. Tá. Então. O que é que eu sugiro? Eu sugiro você colocar um load aí. Até subir a imagem. Até terminar. A integração. E após isso. Você atualiza a página. É tranquilo tá. Ou navega pra mesma página. Aqui. Ele atualiza aqui. E aparece novamente. A imagem. Tá. É uma solução. Então é isso. Aqui tem várias e várias opções. Tá. Pra você. Tem muita coisa aqui no Cloudinary. É. São vários os efeitos. Ó. Tem. Vários filtros aqui. Que você pode utilizar. Tá. Isso vai deixando. Você vai colocando. Criando custom states. E colocando. É. Parâmetros ele na URL. Uma dica que eu dou também. É. Pra esses efeitos. Que você tem muito efeito aqui. Como esse aqui. Ó. B-Green. B-Green o que? Background verde. Tá vendo? Que ele tá com background verde. C-Ped. Eu não lembro o que é isso. E aqui é horizontal. Aqui é a. A largura e altura. O horizontal. A largura e altura da imagem. Tá. 300x300. Se a imagem for maior na horizontal. Como é esse caso aqui. Também não fica com o background da cor que você escolher. Tem vários tipos aqui de efeitos. Tem muita coisa aqui que você pode fazer. Você pode colocar textos. Você pode. Por exemplo. Você pode criar. Você pode botar logo marcas. Tá. Dentro da sua imagem. Você pode criar certificados. Aqui. Você cria a sua imagem. Põe os textos que você quer. De acordo com. Com. O usuário. Tá. Então você pode criar. Várias e várias. Interações aqui. Eu vejo aí o pessoal criando. Certificado a partir daqui. Claudinelli. Tá. Então. Espero que tenha gostado. Esse foi um vídeo que demorou um pouco mais aí. Pra gente. Pra gente fazer. Mas é uma integração muito poderosa. Tá. Pessoal. Se você souber usar ela aí. É. A gente. Você pode. Fazer. Belos aplicativos aí. Se você gostou desse vídeo. Não esquece. Se inscreve no canal. Deixe seu like aí. Deixe seu comentário. Qualquer coisa. Eu tô aí. Meu contato tá aí. Na descrição. Se precisar de uma mentoria. Eu tô aí também. Só é entrar em contato. Marcagem da horário. Que a gente. Faz a mentoria. E tem meu curso. Se você quiser aprofundar um pouco mais ainda. Tem aí o link do curso. Se você acessar lá. Tá com preço muito bom. Mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima.